Oi, seguir júris. Olha só, eu tento não falar de BBB porque eu acho um lugar comum tantos canais, tantas pessoas falando, mas enfim. Nessa madrugada do dia 20, eu vi o Eli acusando Arthur Aguiar de ter roubado ao sortear os nomes que iriam participar ou não da prova do anjo, que ele estava olhando dentro da urna. Em momento algum você vê uma imagem que comprometa, que comprove a sua acusação, mas ele chegou a ir à direção do programa, no confessionário, fazer essa acusação. É uma acusação muito grave e que se fosse aqui fora, seria motivo de um processo judicial cível e criminal. Cível por calúnia, cível por danos e criminal por calúnia e difamação. Então, ao fazer uma acusação...